O meu despertar Aqui é ver o meu despertar, aqui na ponta de casa Casa de Jorzinhos A minha casa Vamos a ver, isto é o meu despertar, alega Vou mandar já preparar ali o jet ski A moto A moto de água E vou entrar para a piscina Esta maravilha 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 Vamos lá Estamos aqui Yari, vamos 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 Ah, pois o fato de banho Resolvi-me vir até o quintal aqui Os jardineiros estão a tirar as mães que não podem ir trabalhar A última casa de Miami Vamos aqui Vem aqui os carros E o Maserati O Bentley É tudo GMX GMX-1, GMX-Andola O Chrysler O Jeep Mercedes saiu co-redra Agora Agora É que já vim dar aqui uma volta aqui Aliás Eu estou aqui Vou dar um orgulho agora na piscina É que já vim dar um orgulho agora na piscina É que já vim dar um orgulho agora na piscina É que já vim dar um orgulho agora na piscina É que já vim dar um orgulho agora na piscina É que já vim dar um orgulho agora na piscina